Oi galera do Face e do WhatsApp, tudo bem com vocês? É um prazer eu, Rodrigo Della Lastra, estar aqui mais uma vez para poder passar novidades do Della Lastra para vocês. O Della Lastra agora lançou uma incrível linha de produtos exclusivamente para profissionais cabeleireiros. Se você é profissional cabeleireiro, ligue para a gente, acesse o nosso site www.dellalastra.com.br e veja as vantagens que você tem como profissional cabeleireiro. Estamos cadastrando também os distribuidores do Brasil que querem representar e distribuir a marca Della Lastra por este grande Brasil. Estamos iniciando nossos trabalhos na Rare Brasil 2015, então se você é distribuidor, ligue para a gente, Reserve sua área e na Rare Brasil 2015 finalizaremos nossos projetos, nossas ideias, nossa união de ideais. Espero por todos vocês e veja agora um pouco mais dos produtos da linha Della Lastra. A escova redutora de volume profissional e o kit de manutenção da escova redutora para que sua cliente consiga fazer a manutenção na casa dela. O kit de reparação profissional de litro e a linha de manutenção para que a sua cliente consiga fazer a manutenção também na casa dela. O shampoo e a máscara matizante azul para cabelos amarelados ou que você quer tirar um alaranjado, para deixar o cabelo com aquele efeito mais prata, aquele efeito muito mais luminoso. O shampoo e a máscara de matização vermelho para aqueles cabelos vermelhos que estão começando a ficar desbotados. Realmente é uma linha fantástica. Além, é claro, dos oxidantes de 10, 20, 30 e 40 volumes, o nosso Super Pots Colorante Ultra Rápido e a nossa máscara de tratamento e hidratação intensa. Tudo isso e muito mais você vai ver na RER Brasil 2015. Nós estamos na rua H, ao lado da entrada das caravanas, ok? Do lado oposto da entrada principal da feira. Então se você entrar pela entrada principal da feira, você vai até o final na rua H de homem. Nós estamos lá. Legal, gente? Espero por vocês e vocês são nossos convidados para desfrutar de todas as brincadeiras, de todos os cursos, de todas as técnicas que nós vamos estar oferecendo gratuitamente no nosso estande na RER Brasil 2015. E você, distribuidor, ligue para a gente, mande um e-mail. Meu e-mail é rodrigo.delalastra.com.br E se você quer ser um distribuidor de La Lastra ou já é um distribuidor de La Lastra na sua região, pode ligar no meu celular pessoal. É 11 de São Paulo, 985-780677. Isso mesmo, vocês, distribuidores, vão falar direto com o presidente, que sou eu ou meu irmão Rafael de La Lastra. Legal? Espero por vocês, espero o seu contato. Um beijo no coração e até lá. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.